O Senado aprovou no início da tarde de hoje, em dois turnos, a chamada PEC dos Precatórios. No primeiro turno, o placar foi de 64 votos favoráveis e 13 contrários. Já o segundo turno foram 61 votos a favor e 10 contra. Mirando a aprovação do texto, Fernando Bezerra, líder do governo na casa e relator da proposta, fez de última hora alterações na proposta que já havia sido ratificada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Como sofreu alterações, a PEC dos Precatórios terá que voltar para a análise da Câmara dos Deputados. Na prática, a PEC adia o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça, em ações onde não cabe mais nenhum recurso pela União. Em 2022, o valor previsto com essas dívidas deve chegar a mais de R$ 89 bilhões. Com a PEC, o governo passa a ter uma folga financeira para financiar o Auxílio Brasil, que, aliás, atingirá um número limitado de pessoas muito aquém dos milhões de brasileiros passando fome ou com insegurança alimentar. E também é preciso lembrar, essa PEC é uma tremenda artimanha fiscal para driblar o teto de gastos do governo e é, sim, também uma mágica eleitoreira tirada de última da cartola de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes para tentar conter a queda vertiginosa de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para 2022. Para a oposição, a luta continua. O Brasil não pode, e o povo brasileiro não pode, esperar mais para ter comida na mesa, segurança alimentar, que é um problema hoje de milhões de famílias. Sentimos porque ainda ficarão mais de 10 milhões de famílias fora, porque não há um esforço ainda maior da parte do governo e da equipe econômica no sentido de incluir a todos. Mas, como é um direito, a luta continua. A proposta, apesar de ter sido aprovada com apoio da oposição pela urgência em ajudar milhões de pessoas que passam fome no país, foi alvo de críticas também do senador Randolfe Rodrigues, que lembrou que o governo extinguiu o Bolsa Família. Ela foi concebida para dar calote, e o governo utilizou-se de uma artimanha. Encerrou um programa social consagrado ao longo de 20 anos, o Bolsa Família, e instituiu em princípio nada. Depois instituiu o Auxílio Brasil, que no seu cadastro inicial tirou milhões de brasileiros do programa social anterior. Mesma posição teve a senadora Zenaide Maia, que votou sim para a PEC com ressalvas. Fiquei muito preocupada quando vi essa PEC, a famosa que chama PEC do Calote. É tão estranho você ver, você tem Bolsa Família, um programa estruturado de 18 anos, mas vai ser outro nome, Renda Brasil ou Auxílio Brasil. Isso foi condicionado, porque a gente tem uma MP, que eu sou a favor e vou votar, a medida provisória que vai poder pagar o auxílio emergencial de quem está dos mais carentes e vulneráveis. Mas também precisamos da garantia, porque o governo disse logo, se não aprovar a PEC abrindo o espaço fiscal, não terá auxílio emergencial. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.